Então, vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o seu programa semanal, onde você fica por dentro de tudo o que aconteceu no mercado na semana inteira, cara. E essa semana tem um programa super especial aqui, porque a semana foi movimentada, né? Então o Ibovespa abriu a semana aí com 97.924 pontos e acabou fechando 98.309 pontos, né? A semana começou com fortes emoções, mas aí de quarta-feira em diante os ânimos ali acabaram se acalmando. No total aí a gente teve uma alta discretinha de 0,72%. Dá uma olhadinha no gráfico aí que eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Mas o que que levou a isso, né? Como é que foi? Eu gosto de desenrolar da história e essa semana a gente tem bastante coisa. Então a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSNA, né? Empresa de siderurgia aí que foi fundada em 1941, abriu capital em 1993, ano que essa pessoa que vos fala nasceu. Atua aí com toda a cadeia produtiva do ácido, né? Desde a extração do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos aí. A CSNA acabou mostrando a força dela nos números do terceiro trimestre de 2020, né? Então a Companhia Siderúrgica Nacional aí, a CSNA 3, abriu a temporada de resultados dela do terceiro trimestre com a divulgação dos números na noite dessa quinta-feira, depois do fechamento de mercado. O resultado veio forte em todas as linhas de operação, cara. Se você der uma olhada, realmente, pega esse relatório e dá uma lida aqui, você vai entender. O resultado veio forte em todas as linhas da operação ali, com crescimento de volume de vendas, preço médio e o câmbio muito favorável para eles, né? O destaque principal ainda foi no segmento da mineração, favorecido pela forte demanda chinesa aí pelo minério de ferro, favorecendo as cotações da comodidade e a receita da companhia, né? A receita líquida da empresa chegou a 8,7 bilhões de reais aí, a mais de 40% superior ao trimestre anterior e 45% superior em relação ao ano passado. Essas comodidades cíclicas, cara, é uma loucura, né? O ano que a coisa vai bem, ela vai bem mesmo. A CSN mostrou aí, botou a bimbada aí, mostrou que vem forte mesmo, né? O EBITDA chegou a 3,5 bilhões de reais, 82% superior ao segundo trimestre de 2020 e 124% acima em relação a 2019. O terceiro trimestre de 2020 foi de alinhamento das estrelas ali para a CSN. A gente define realmente assim, porque parece que os astros se encaixaram ali naquela maravilha, né? O volume de venda e o preço cresceu em tudo ali, em todos os segmentos de atuação da empresa, né? Sinterurgia, mineração, energia, cimento e logística. O mercado já esperava esse resultado forte e os números reportados foram em linha com o que estava estimado pelo mercado. Então foi bem interessante. Agora a gente vai falar aqui da XP Inc, né? Para quem não sabe, a XP ali é uma empresa brasileira, mas que abriu capital na Nasdaq, né? Abriu capital lá nos Estados Unidos, aí. É o Julho Nacional, né? Uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Muito provavelmente você que está vendo aqui tem grande chance de usar uma das corretoras dela, se não o Banco Inter, né? Então ela usa ali... Ela é dona das marcas XP, Rico e Clear, né? Que são as corretoras mais bombadinhas aí do Brasil no geral. Então a XP divulgou aí os resultados operacionais dela do terceiro trimestre de 2020. Isso me interessa muito como acionista da empresa, né? Deixei até para conferir aqui com vocês alguns números. Então a XP aí divulgou os indicadores operacionais dela relevantes aí, os QPIs associados ao resultado obtido no terceiro trimestre de 2020. O mais importante deles, né? O total de ativos sob custódia, AUC, a gente define assim, alcançou aí R$563 bilhões com um crescimento de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. Cara, que loucura, né? 60% e de 29% aí em comparação com o fechamento do segundo trimestre de 2020. Cara, cresceu muito. Já a captação líquida que calcula a diferença entre o patrimônio captado diretamente pela corretora ou por seus agentes autônomos e o patrimônio que saiu da sua custódia foi de R$117 bilhões. Esse número representa uma captação média mensal no período de R$39 bilhões, bem acima da média do primeiro trimestre de 2020, cerca de R$5 bilhões e do segundo trimestre de 2020, cerca de R$10 bilhões. Então os resultados aí divulgados pela XP, os prévios, foram fortes e superaram a expectativa de todo mundo, basicamente. Então a gente espera aí uma reação muito positiva nas ações da XP nessa quarta-feira, que já passou, mas continua em alta aí a XPzinha, né? Então a JBS SA aí, JBS SA 3, tem mais de 11 unidades produtivas no Brasil, produtos exportados para mais de 20 países, é o maior frigorífico do mundo, se não me engano, né? Dona das marcas Friboi, Seara, Reserva, Swift, Frango Sul, Doriana, Delicata, Maturata, tudo quanto é coisa, né? Então a controladora da JBS firmou aí um acordo com a Justiça dos Estados Unidos. Então na quarta-feira, que foi dia 14, né, no meio-dia a JBS SA 3 comunicou, via fato relevante, que a sua controladora JIF, né, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que eram famosos aí, celebrou o acordo com o Departamento de Justiça de OJ para o encerramento do processo que abrange as mesmas condutas que foram alvo de investigação e acordo de leniência entre a Holding e o Ministério Público Federal aqui no Brasil, né? O fato relevante divulgado cita que a JIF se declarou culpada por violar a lei de práticas de corrupção no exterior dos Estados Unidos e que foi definida uma multa de 128 milhões de dólares a ser paga pela Holding para o encerramento do processo. O valor representa aí a metade da multa original aplicada pelo DOJ devido ao crédito recebido pela JIF pelo valor já acordado com a Justiça Brasileira. A JBS não arcará com nenhuma responsabilidade desse acordo, ou seja, pessoal, né? Enxergamos esse conjunto de anúncios como fortemente positivos aí para a empresa. Assim, eu, pessoal, agora, opinião aqui, Raul Senna, né? Eu não gosto de investir em empresa que já tem um escândalo de corrupção, tá? Eu me recuso, no geral. Então agora a gente vai falar aqui da Vale, né? A Vale SA aí, Vale 3, foi fundada ali em 1943, inicialmente como estatal, fez o IPO em 1970 e é a maior empresa do segmento de mineração brasileira e uma das maiores mineradoras do mundo, né? Para quem não sabe, ela atua ali com logística de minérios, transporte, níquel, carvão, manganês, ferro-liga, tudo quanto é coisa. Então a Vale vai ter aí um parceiro chinês em investimento em terminal portuário, né? A Vale anunciou aí a aprovação de uma joint venture, que é a união de duas empresas ali, quando elas juntam para fazer um negócio, né? Com a empresa chinesa Ningbu Zongshanport, né? Para investir no desenvolvimento das instalações do porto de Shulanghu, né? Shulanghu, Shulanghu, será que é isso? Shulanghu, tô imaginando a mulher do Google falando, sempre gosto de imaginar ela falando. Shulanghu, vamos ver se é assim mesmo? Deixa eu botar aqui. Shulanghu. Ó, que imagem, hein? Shulanghu, uma importante localidade vitorânea na China. O investimento aí prevê dobrar a capacidade de armazenagem e movimentação do minério de ferro no terminal portuário. Cara, dobrar essa capacidade é muita coisa. Então sairíamos aí de 20 milhões de toneladas para 40 milhões de toneladas anuais, né? Com investimento total de aproximadamente 624 milhões de dólares em cerca de 3 anos de projeto. Ah, Vale terá participação ali 50-50, né? 50% na joint venture e a empresa prevê investimentos que podem variar aí de 109 a 156 milhões de dólares. O investimento da Vale na China é um sinal de otimismo da empresa com fluxo de minério e de ferro para o país. Acho bom quando a empresa brasileira tá, sei lá, se globalizando. Cada vez mais, porque a Vale já é global. Então agora a gente vai para uma das notícias aí mais importantes da semana, né? A Klabin, KLBN3, KLBN4 e KLBN11, empresa centenária aí que faz parte da minha carteira do ramo de papel e celulose, fundada em 1899. Só porrada, boa pra caramba, abriu o capital em 1979. Queridinha aí de qualquer pessoa que tem cérebro, brincadeira, gente. Mas não, mentira, brincadeira não, muito boa mesmo. Atuação mundial por meio de extração e comercialização da comodice celulosa ali da fabricação de papel, papel grafite largo, ok, investimento, tá, tem vídeo só sobre ela aqui. Então a Klabin, ela, a KLBN11, tá fazendo aí a negociação dos royalties dela, né? Já tinha falado pra vocês, quem me acompanha lá no Instagram, arroba o Raul Senna, inclusive, cara, tenho que revelar pra vocês depois que tem um segredo escondido lá no Instagram e quem achar vai ganhar um prêmio que eu vou divulgar aqui no próximo vídeo da segunda-feira, tá? Então se você encontrar essa surpresa que tá lá no Instagram, arroba o Raul Senna, você vai ganhar aí um prêmio que eu vou enviar direto pra sua casa. Então, de certeza, eu fiz o contrário, o prêmio tava sendo aqui no YouTube, mas a galera do Instagram também tem direito, né? Então vai ser lá no Instagram dessa semana, então encontra lá, se você achou, achou, quem não achou, não acha mais. Então, segundo informações do mercado aí, a BNDES, participações ali do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, investidor minoritário aí da Klabin, que detém aproximadamente 14% do capital, aceitou a contraproposta oferecida pras famílias controladoras para encerrar o pagamento de royalties pelo uso da marca Klabin e seus produtos. A primeira proposta envolvia o pagamento ali via emissão de R$ 93 milhões de novas ações ordinárias da KMBM3, que no início das negociações variam um pouco menos de R$ 4,00 por ação. Assim, a família receberia R$ 367 milhões em ações da companhia, que é um dos direitos de uso da marca, né? Porém, com o aumento do preço da Klabin 3 em mais de R$ 1,00 por ação em poucas semanas, a transação passou a ter o potencial aí de remunerar os controladores em R$ 470 milhões, valor que o BNDES par não estaria disposto a pagar, né? Acreditando que essa notícia, embora extraoficial, significa que o desfecho dessa longa história está mais próximo. Dessa maneira, esperamos um impacto positivo no preço das ações da Klabin nessa quinta-feira. E realmente foi o que aconteceu. A Levante acertou em cheio, né? Então, na quinta-feira ali, as ações abriram e acabaram fechando com alta de mais de 5,76% no restante da semana. Eu, como acionista da Klabin, não tomei com essa alta que teve, mas fico muito feliz do desfecho disso. A empresa depender de pagar royalties pelo uso da marca a vida inteira seria horrível. Tomara que isso dê certo. A gente vai ter uma emissão aí de novas ações do mercado. A Klabin, inclusive, chamou todos os acionistas minoritários para votar. Ensinei todo mundo lá no Instagram como é que fazia para votar nessa assembleia. Foi muito interessante, foi bem legal, né? Então, agora é o seguinte, galera. Vocês estavam me perguntando muito sobre Itaúsa. Tá barato, tá caro, só o quê? Eu convenci com a galera lá da Levante, pedi um relatório para eles e, cara... Colou. Clica aqui que o relatório da Itaúsa tá de graça para você. É só você ler, tá? Para você já ir acostumando ali. O relatório tá de graça para você ler. Pode baixar aqui que tem um relatório fantástico ali explicando os principais pontos de vista aí da casa de análise, que é a Levante, né? Sobre a Itaúsa. E, cara, ficou foda. Pode dar uma olhada aí que você sabe quando eu indico que é coisa boa, né? Então, é o seguinte. Vivo Telefone, que estão em V23, V24 ali, né? Empresas do ramo de telefonia, fundada da privatização dos Lebrais lá em 1998, serviço de telefonia óbvio, serviço de internet móvel, pacote de telefonia residencial, entre outras coisas. O Vivo lançou aí, então, a Vivo Money, né? E começa a oferecer empréstimos. Então, a Vivo, que pra mim, já é a melhor do setor de telefonia, sendo bem honesto, eu não tenho nenhuma empresa de telefonia, não gosto do setor, se eu tivesse aí a Vivo, ela tá melhorando aí. Então, de acordo com a agência Broadcast, né? Depois de quase um ano em projeto piloto, a Vivo anunciou que lançará na próxima segunda-feira, 19, a operação comercial do Vivo Money, né? A iniciativa é o primeiro produto financeiro da companhia e consiste em conceder empréstimo pessoal para os assinantes dos planos de controle e pós-pago. Os empréstimos variam aí de R$ 1 mil a R$ 30 mil, com taxas de juros de 1,99% a 9,99% ao mês, dependendo do risco do cliente, que pode ser pessoa física, microempreendedor. A empresa estima que 10 milhões de pessoas estejam aptas a receber esse crédito, né? Vamos ver se elas vão querer, gente. Tomara que a educação financeira tenha feito esforço suficiente para isso não funcionar, mas vai funcionar sim. A estratégia de usar a base de assinantes para diversificar os produtos oferecidos tem sido generalizada no setor de telecom, com os financeiros, com destaque a alta rentabilidade. Enxergamos com bons olhos a tendência da diversificação de serviços das empresas de telecomunicações, pois cada operadora possui uma base de assinantes de milhões de pessoas. Por isso, o potencial de venda desses novos produtos pode aumentar a rentabilidade dessa empresa e muito, né? Eu também acredito nessa possibilidade aí de aumento, tá? Achei essa notícia muito interessante, sendo bem honesta com vocês, mesmo eu sendo o acionista da empresa. Não vou apresentar a Magazine Luiza, vocês estão cansados, né? De ouvir a apresentação da Magazine Luiza toda semana. Então ela comprou aí a ComSchool, né? Então a Magazine Luiza, Magalu 3, anunciou a aquisição da ComSchool, uma empresa referência em captação e cursos voltados ao e-commerce e ao varejo digital. Ao todo, são mais de 200 cursos na prateleira dessa empresa, incluindo temas como marketing digital, e-commerce, redes sociais e comportamentos na era digital. A ComSchool oferece também a possibilidade de cursar de forma presencial em São Paulo e em outras 7 cidades conforme demanda. Segundo o comunicado oficial, desde 2008 a empresa já atendeu mais de 85 mil alunos, né? A notícia é extremamente positiva aí para a Magazine Luiza, especialmente sob a ótica da sua estratégia de longo prazo, pois demonstra que a empresa segue firme no seu ideal de digitalização do varejo brasileiro, sem preconceitos com o canal e o ramo de atividade. Então é o seguinte, mesmo o impacto disso agora sendo muito pequeno, imagina o seguinte, a Magazine Luiza já estava tentando ali trazer o público para se tornar lojista. Aí ela vai lá e compra uma empresa de curso para as pessoas se tornarem lojistas. Você imagina por que ela fez isso? Eu olhando de fora, tá? Não tem informação privilegiada nem nada. Eu acho que ela deve usar a ComSchool para vender a ideia de criar um comércio da própria Magazine Luiza, tá? Acho que ela deve lançar um curso lá de como abrir uma loja da Magalu sua. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Então a Levante acredita aí que devido ao tamanho pequeno da aquisição, o impacto das ações da Magalu seriam neutros na sexta-feira, né? E de fato foram um pouco mais que neutros aí, acabou subindo 1,16%. Então, IPOs em 2020 superaram a máxima histórica. Vem para a Bolsa, bebê. Vem aí, todo mundo. Você que é empresário, abre sua empresa na Bolsa que eu vou falar aqui do seu IPO. Vou fazer bombar esse negócio aí. Vamos botar 8 mil empresas na Bolsa brasileira. Só temos 400 quase aí. Estados Unidos tem 5 mil. Quero ganhar, quero ganhar. Brincadeira, não tem jeito, né, gente? Mas vamos tentando. Vem, vem, vem para a Bolsa. Então, a oferta de ações do Brasil bate recorde em 2020, né? Até o momento, o volume total da oferta de ações desse ano, que considera tantas ofertas públicas iniciais, os IPOs, como as ofertas subsequentes de ações, follow-on, né? Que significa que a empresa colocou mais ações no mercado, supera os 94 bilhões de reais. Quase 5 bilhões a mais que no ano passado. Tá pouco ainda, hein, gente? Tá pouco, tá pouco. Então, o número poderá ser acrescido em breve de mais 4 bilhões de reais dos IPOs da Varejistas de Artigos Esportivos Track e Field, do aplicativo de cupons e cashback Melius, da plataforma de roupas usadas Enjuei, dessas duas aqui eu conheço, hein? Conheço muito bem a Melius e a Enjuei. Inclusive, já conversei aí com a presidente do Enjuei. E também da construtora Pacaembu e do e-commerce de vinhos aí, a Wine, né? Cara, eu tô muito ansioso, eu vou falar um aí, porque eu tô ansioso pra vocês aí, é do e-commerce Wine. Eu sempre quis investir na Wine, na verdade, muito antes do IPO, sempre achei um puta negócio. Sou cliente da Wine desde 2012. E pode olhar na minha conta aí, se você for da Wine, já aproveita e me patrocina, né? Porque aqui todo mundo vai ver. Então, vocês podem ganhar muito dinheiro comigo. Cara, eu sou cliente de vocês, já gudei muito dinheiro, vocês têm que devolver. Então, que já estão aí com seus prospectos divulgados na CVM. Inclusive, vou dar uma lida e vou falar sobre o IPO da Wine aqui pra vocês, prometo. Se você quer, comenta aqui embaixo. Além disso, não se descarta a venda das ações da BR Distribuidora, BRDT3, né? e da Braskem, BRKM5, em posse da Petrobras. O que poderia aumentar aí o volume do ano em pelo menos 15 bilhões de reais. Bom demais! A notícia traz poucos efeitos em termos de preço do mercado e, no entanto, é um indicador positivo da força do mercado de capitais no Brasil. Bom demais! Mas... Então é o seguinte, galera. Eu vou acabar aqui o programa pra vocês. Você pode descansar. Vai aproveitar esse fim de semana. Já assistiu o vídeo de bolsa. Um beijão pra você. Um excelentíssimo fim de semana. Obrigado pela audiência.